Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, o segundo vídeo de hoje. E vamos logo, sem demora, para o primeiro assunto de hoje, que é aqui essa postagem feita ontem pelo Hunter Labrada, o grande filho do Lila Labrada. Ele tem feito uma evolução absurda e na legenda ele explica um pouco como está a atual situação dele na preparação. Faltam 13 semanas para o show. E a coisa mais legal é saber que ainda tenho muitas cartas na manga. Ainda estou sem fazer nada de cardio, ainda estou em superávit calórico e estou sem usar nenhum queimador de gordura. E eu realmente creio que poderia ficar pronto em 6 semanas caso fosse preciso. Peso semana passada em jejum, 124 quilos. Peso essa semana, 120 quilos. Perdi quase 4 quilos em 7 dias ao eliminar suco de frutas, doces e cereais matinais. Por isso, vamos continuar assim por mais uns 5 dias. Como estou ingerindo muita comida, com certeza esse peso perdido foi água e inflamação, indo embora após cortar o lixo e o açúcar. Sobre o treino, não podia ser melhor. Bati vários recordes pessoais nos últimos 10 dias e espero que a minha força ainda suba consideravelmente nas próximas semanas, o que será bem divertido. E quando ele fala que a força ainda vai subir consideravelmente nos próximos dias, quando ele se está lá em cima, que ele não começou a usar as coisas divertidas ainda, que está no começo, que ele vai crescer ao longo da preparação, ele dá a entender que realmente o negócio ali em termos de drogas pesado não começou ainda. Deve estar em uma coisa bem mais tranquila e agora sim que ele vai apertar dieta, vai apertar cardio, treino e mais as coisinhas mais lá divertidas. Interessante, hein? O que vai virar esse físico, hein? Bela atualização do Hunter Labrada, hein? Ele está trabalhando duro e ele vai precisar tirar tudo o que ele pode tirar do físico dele, pois ele vai enfrentar caras como a Kim Williams e Sérgio Oliva Jr. em sua próxima competição. E a nossa próxima história é o Brandon Curry, Mr. Olympia, ele que perdeu o título em 2020 pro Big Ramy, mas ele fez essa postagem aí e falou o seguinte, que não precisa de legenda na foto, ele acha que a foto diz bastante, diz o suficiente e nas hashtags ele diz motivação, Mr. Olympia e eu voltarei. E você aí que sempre volta no canal e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, cara, isso é muito importante. Pra você não faz tanta diferença assim ser inscrito ou não, o algoritmo te ajuda muito, te mostra os vídeos, mas pra mim isso faz muita diferença. Ter mais inscritos conta muito pro algoritmo e me faz aparecer pra muito mais gente. Voltando aqui ao Brandon Curry, ele teve umas discussões, ele é um cara muito questionado, muita gente não aceita muito bem o fato dele ter se tornado o Mr. Olympia. Eu também, a gente tá acostumado com o Ronnie Coleman, o Jay Cutler, o Phil Heath, quando a gente vê o Brandon Curry vencendo o Mr. Olympia, causa um pouco de estranheza pra gente. Ele é um Mr. Olympia muito criticado, ele não tem pernas à altura de um Mr. Olympia, então sempre tem essa discussão aí que ele foi um Mr. Olympia fraco. E ele ficou brigando com os caras aqui, tava meio respondão esse dia, teve um cara que postou o seguinte, falou assim ó, grande shape, sei que as pessoas ficam dizendo que o Remy te venceu, vocês dois são campeões e eu sei que ele te considera como um irmão, esse cara é egípcio. Falou, abraços do Egito e não sei o que lá, tem uma camaradagem realmente entre eles ali. E esse rapaz termina falando assim, por favor, não deixe que esses comentários negativos fazerem com que você se sinta mal. O Curry responde e falou assim ó, não ligo, todo mundo tem direito a dar a sua opinião. O problema, e eu também acho isso um problema, tá, não é só o Brandon Curry não, é quando essa opinião é baseada na opinião de outros. Ou quando ela é baseada em fatos falsos, ou quando ela é baseada na falta de compreensão do esporte. Então é muito compreensível pra mim que os comentários nem sempre sejam a meu favor, o Big Remy é um rei e eu amo meus irmãos egípcios. Então tá acabada aí qualquer fonte de rixa, de treta, de rivalidade ou de inimizade entre ele e o Big Remy. Eles são bem amigos, não tem muito disso em relação a ele. Ele é só um cara que quer vencer, que quer voltar, que quer se motivar. E vamos ser sinceros, todo mundo acha que pode vencer o Big Remy. E o Big Remy que se cuide, que se ele não vier muito bem, se ele não é uma boa melhorada, os caras aí vão acabar passando por cima dele. Quero saber a opinião de você em relação a isso, conta aí nos comentários, quais são as chances do Brandon Curry voltar a ser Mr. Olympia. Próxima história rapidinho pra vocês aqui, mas só mais curiosidade do que uma história, é o Antoine Vaillant te postando a coxa dele gigantesca, né? Sempre são pontos fortes aí as pernas do Antoine Vaillant. Ele falou assim que bateu um recorde aqui pessoal do tamanho de coxas, 32 polegadas, são 80 centímetros. É coxa pra caramba, cara, 80 centímetros. E ele fala aqui que o lado negativo de ter quadríceps maiores, é que o seu pipi, né? Ele colocou uma berinjelinha ali, parece menor. Mas a vida é assim mesmo, tem que fazer sacrifícios, é realmente, né? E aqui ele dá um close no quadríceps, tá? Pra você aí que tá interessado em outra coisa. E aqui o Taffy tá mostrando 32 polegadas. Outro comentário bem rapidinho aqui, que tem a minha foto mais antiga, mas eu não queria deixar passar, essa postagem do Blessing, que usou aqui uma luz muito boa. Sempre brincam e criticam aí o Bumstead por usar uma luz que favorece muito ele na academia. E ele fez os quadríceps, como que você faz os quadríceps ficarem maiores? Você dobra, você senta desse jeito aqui, e aí a perna comprime e parece muito maior a coxa. Então, as coxas dele estão parecendo muito grandes aqui, devido a essa ilusão de ele tá ajoelhado, agachado ali, sobre suas pernas, mas tá bem vascularizado, tá excelente. A parte de cima dele é muito boa, os dorsais dele são muito bons, né? E vamos ver como que esse conjunto todo vai se sair no palco, sem luz dando vantagem pra ninguém, sem ângulo favorecendo, sem nada disso. Porque a gente sabe que no fim das contas o bodybuilding é resolvido sempre no palco. E a outra história de hoje, que nossa, uma galera me marcou, é o Derek Lunsford, posando aqui, com 250 libras. 250 libras são 113,4 kg, 212 libras são 96,2 kg. Então ele tá aí com 17,2 kg acima do limite, tá cheio pra caramba, tá muito volumoso, tá seco, tem a gente ver gomos marcado ali no abdômen, a gente vê veia no peitoral, a gente vê ali veias e bastante vascularização nos antebraços também, a panturrilha é bem marcada, e o Derek Lunsford passou agora a trabalhar com o Honey Rambod, que é seu coach e seu patrocinador. E a gente fica pensando, será que dessa vez, será que agora o Lunsford vai mudar a maneira dele de finalizar, vai mudar a maneira dele de fazer a dieta, e vai trazer um físico realmente condicionado? Porque ele tem toneladas de potencial, é um dos caras aí cotados a ser campeão da 212 um dia. Agora, com o Honey Rambod, a gente espera que ele acerte, a gente espera que ele chegue 100%, e esse cara, meu amigo, esse cara 100%, vai dar um trabalho pro Sean Clarida, pro Kamauel Garni, pro George Peterson, pro Ole Creevy, pra essa galera toda aí na 212, e esse é mais um fato que com certeza vai fazer com que a gente tenha um Mr. Olympia aí, fantástico, super disputado, e quem sabe, a gente não custa sonhar, né, quem sabe a gente não tenha aí, um brasileiro, ou dois, pelo menos na 212, nossa cara, seria legal, imagina só, e esse é o vídeo de hoje, deixa o seu like, se curtiu, e eu vejo vocês no próximo vídeo pessoal, valeu!